Olá, que bom ter você mais uma vez. Hoje é dia 27 de julho e nós vamos meditar sobre não esconda o Salvador do mundo. Eu sou Wagner Zil e é sempre uma alegria passarmos esses momentos juntos meditando na Palavra de Deus. O verso bíblico está em 1 João 4,14 e diz assim E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. No momento em que escrevo esta página, diz o pastor Emílson dos Reis, autor do nosso devocional, um dos quadros pintados pelo gênio italiano Leonardo da Vinci está sendo avaliado como o quadro mais caro do mundo. Ele foi arrematado em novembro de 2017 por 450 milhões de dólares, o maior valor já pago por um quadro. O leilão foi adquirido por um comprador anônimo. Especula-se que seu dono seja um príncipe saudita. A tela é um retrato de Jesus Cristo. Seu nome é Salvatore Mundi, ou seja, o Salvador do mundo. Ele devia estar exposto em um museu nos Emirados Árabes, mas não está. Não há pistas sobre seu paradeiro. Em algum lugar, alguém possui um tesouro espetacular, mas o está escondendo. Nas Escrituras Sagradas, Jesus é apresentado como um tesouro. Ele é tão precioso que vale a pena abandonarmos tudo que for necessário para obtê-lo. Quando ele habita em nós, somos transformados. E isso é claramente percebido por aqueles com quem convivemos. Fica evidente em nossa conduta e em nossos relacionamentos. Infelizmente, em certos ambientes, alguns tentam esconder que são cristãos. Têm vergonha, fazem como um rapaz. Quem conversa com amigos da igreja, confessou que trabalhava em uma empresa havia seis anos, mas ninguém lá sabia que ele era adventista. Esse procedimento não é novo. João relatou que muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. E logo acrescentou a razão, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mais importante do que ter um quadro do Salvador do mundo pendurado na parede, é ter o próprio Salvador governando e transformando nossa vida. Mas não o esconda, não o guarde só para si, não se envergonhe dele, proclame-o ao mundo. Deixe que o vejam em sua vida, em sua casa, no ambiente de trabalho, nos momentos de lazer, em seus relacionamentos e não esqueça das palavras de Cristo. Todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Se você puder, assim como está, feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado pela certeza de que o Senhor está sempre conosco, de que Jesus Cristo, o nosso Salvador, nos persegue com amor a cada instante, a cada segundo da nossa vida. Ajuda-nos a não esconder o amor que temos por Cristo Jesus, não escondê-lo das demais pessoas, pois assim muitas outras serão beneficiadas através da presença de Jesus. Muito obrigado por essa certeza, pelo cuidado do Senhor neste dia, em nome de Jesus. Amém. Temos encontro marcado amanhã, não se esqueça. Também não deixe de compartilhar o conteúdo de hoje, esta mensagem tão importante, para que mais pessoas sejam abençoadas. Até amanhã. Tchau, tchau.